Salve, salve rapaziada, tamo de volta aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Então família, vai deixando o joinha, deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Então sempre comentando aqui pra vocês, pra vocês não se esquecerem que isso ajuda demais, beleza? Então atualização aqui de Take's Journey, versão 0.9.0 Jogo muito brabo aí, paródia de Naruto, Boruto, né? Tá ligado? Então é isso rapaziada, esse jogo aqui é muito bom Então tropinha, é isso aí, mais um jogo aqui pra vocês, paródia Traduzido em português aqui pra vocês E pra Android e pra PC, link aqui ó, no comentário fixado, baixando pelo link aqui Vai tá ajudando muito o canal, beleza? Então é isso aí rapaziada, compartilha aí se possível, né? Que ajuda demais Então compartilha no Discord, no Instagram, não precisa compartilhar com os amigos não É só compartilhar nesses grupos aí, que ajuda mesmo na moral Então é isso aí, comentem aí que tipo de jogos vocês querem Comenta aí, que é muito importante, deixa o feedback, né? Take's Journey, já trouxe várias vezes aqui no canal esse jogo Muito top mesmo Um jogo aí que tem as kunoichi lá do Naruto Tem as kunoichi lá, as menor, tá ligado? Do Boruto E é isso aí família É... pra quem não tá ligado na história do Take's Journey aqui Tem outros vídeos aqui no canal Que eu falo o resumão aqui, né? Naquele pique, vocês vão pegar a visão do jogo E é isso, entre o nosso alegre, o nosso Discord Se vocês quiserem apoiar o canal aí Tem na descrição aqui a maneira de vocês apoiarem o canal E é isso, virando um membro aqui Tem exclusividades como o grupo no ATS E... Uns jogos aí exclusivos pra vocês, beleza? E aí estropinha, mais um jogo aqui Paródia de Naruto Boruto Muito top Take's Journey Só baixar o jogo aí Que tá naquele naipão Tamo junto, é nóis Até o próximo vídeo Comentem aí Falou Fui Tchau Tchau Tchau